Fala pessoal, muito bom dia pra vocês, então vamos lá né, a justiça brasileira ela não é cega, ela simplesmente não tem cabeça, tá certo? Então assim, infelizmente a justiça brasileira ela é mais injusta do que justa e lembre-se que isso seria a alma da justiça em si em qualquer lugar do mundo. A gente sabe que a justiça ela sofre influência cultural e a daqui não é diferente. Num país em que a corrupção está presente em todos os quatro cantos do país, certo? A justiça também é contaminada por esse comportamento vil e danoso para a sociedade. Daí a gente vê, por exemplo, que hoje no momento não temos políticos, não temos grandes empresários presos, mas os presídios estão cheios de pobres presos. A gente vê o comportamento emotivo dos nossos juízes, a gente vê o comportamento político dos nossos juízes, tá certo? Que hoje são mais políticos do que os próprios políticos. Então o que a gente pode concluir é que a justiça no Brasil ela é danosa, ela é maléfica, certo? Para a sociedade, já que ela traz uma falsa ideia de justiça. Quando a justiça ela só é aplicada se estiver de acordo com o alinhamento político dos seus juízes ou se for para as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, enquanto os poderosos permanecem soltos. Abraço, tchau.